Fael, me liga Yeah, yeah, a você de novo Eu vi, falou de mim ontem Conta todos os meus ganhos Conta todos os meus ganhos Yeah, yeah, fala da minha vida É, nego, eu já sabia Na sua cara tava escrito que você não era real Todos os meus manos já sabiam que você não era real Sabadeira do seu lado te foi mais do que pra baixo Eu já tô vacinado contra falso Vou ser filmado por Drone, na caminhada que segue Aonde vai que se manda? Será que ele não persegue? No mesmo estilo de roupa, olha como se comporta Aonde vai que se manda? Falou de nós pelas costas Pra se aparecer Yeah, yeah, a você de novo Eu vi, falou de mim ontem Conta todos os meus ganhos Conta todos os meus ganhos Yeah, yeah, fala da minha vida É, nego, eu já sabia Yeah, yeah, a você de novo Eu vi, falou de mim ontem Conta todos os meus ganhos Conta todos os meus ganhos Na sua cara tava escrito que você não era real Todos os meus manos já sabiam que você não era real Sabadeira do seu lado te foi mais do que pra baixo Eu já tô vacinado contra falso Yeah, desde o começo eu nunca confiei em você, mano Já sabia, mano, tava exposto no seu olho, então Yeah, yeah, a você de novo Eu vi, falou de mim ontem Conta todos os meus ganhos Conta todos os meus ganhos Yeah, yeah, fala da minha vida Yeah, yeah, eu já sabia Yeah, yeah, você de novo Eu vi, falou de mim ontem Conta todos os meus ganhos Conta todos os meus ganhos Conta todos os meus ganhos Transcrição e Legendas Pedro Negri